O projeto de doutoramento surgiu da possibilidade de explorar um conjunto de dados provenientes de uma rede internacional de arboretos, denominada Reinforce. É uma rede de ensaios que se estende desde Lisboa até ao norte da Escócia, onde estão representadas 33 espécies e cada espécie está representada por mais de uma população. A exploração destes dados permitiu-nos determinar quais são as variáveis climáticas que são importantes para o desenvolvimento de cada uma das espécies, ou seja, no seu crescimento e na sua sobrevivência. Este projeto surgiu como resposta à preocupação das alterações climáticas e à resposta da produção florestal em relação aos cenários previstos que nos prevêem alguns constrangimentos para a maior parte das espécies que se utilizam hoje em dia na produção. Portanto, decidimos testar as espécies que se utilizam hoje em dia e algumas espécies adicionais que nos pareceram interessantes para a produção florestal. Com os dados provenientes destes ensaios conseguimos primeiramente determinar quais são as variáveis mais importantes para explicar o crescimento e a sobrevivência delas climáticas. E com essas variáveis produzimos modelos para prever o seu crescimento e a sua sobrevivência ao longo do gradiente climático. E conseguimos também prever qual será a resposta destas espécies sob os cenários traçados de alterações climáticas. Música 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 Música